Olá, meu nome é Paulo Ernesto, eu sou o diretor e roteirista do curta-metragem Minha Querida Ansiedade, que é um curta de três minutos que aborda a ansiedade em diferentes etapas da vida, como as pessoas lidam com ela, né? E eu achei importante trazer esse assunto, porque tá cada vez mais comum em pessoas cada vez mais jovens essa característica, né? Aí, universo, tá de parabéns, hein? Vão perder a maior biomédica desse Brasil por falta de foco. Não tão precisando descobrir a cura do câncer mesmo? Bom, e o filme foi filmado em São Paulo, com apoio da Academia Internacional de Cinema de São Paulo, que me formei como diretor cinematográfico lá em 2018, mas contou com o apoio de diversas pessoas da cidade de patrocínio, diversos amigos, empresas, pessoas que acreditaram no projeto e tornaram ele viável, né, e realizável, pra que a gente pudesse fazer um trabalho bem feito. E com esse trabalho bem feito, a gente conseguiu percorrer diversos festivais no Brasil e no mundo também. A gente teve em Trancoso, a gente teve em Jaraguá do Sul, a gente teve na Argentina, nos Estados Unidos, na Índia, em Bangladesh. E, felizmente, no último festival, em Caruaru, a gente saiu de lá com o prêmio de melhor filme pelo público e melhor filme pelo Júri da Crítica. Da Mostra Adolescine, que é uma mostra voltada a temas mais relacionados à adolescência. E a justificativa do Júri da Crítica foi que era um tema extremamente relevante, se não um dos mais relevantes, né, nessa faixa etária, e que a direção e a fotografia ajudou a contar muito bem essa história. E esse percurso de festivais é muito legal, porque cada vez mais pessoas podem ver o trabalho, se identificar e assistir à obra. Então é isso, a gente ficou muito feliz, toda a equipe, por esse reconhecimento. E a gente tinha recebido outros dois prêmios, que é o Princeton Tiger Award, nos Estados Unidos, e de melhor roteiro no Filmworks Film Festival. Então esse reconhecimento das pessoas é bem legal. E outra grande oportunidade que a gente teve no ano passado foi de ser exibido na rede de cinema. A rede de Cineflix deu uma semana inteira dedicada ao cinema nacional, em que o curta passou antes de um longa-metragem. Então o filme teve em 17 cidades, em 5 estados brasileiros. Então é muito legal ver o trabalho sendo divulgado, né, pra todo mundo ver em diversos lugares, né. Também foi possível graças a Abrilo Filmes, que é a produtora que eu faço parte, e que acredita em projetos que são relevantes socialmente, trabalhos audiovisuais que a gente acredita, e espero que em breve a gente possa trazer mais material, mais coisa legal pra vocês. E tudo isso é legal porque a gente tem que aprender a valorizar a nossa cultura, a nossa cultura local. Eu participei de três festivais de curtas-metragens da cidade, e com muita alegria ganhei dois deles. E a gente tem que estimular, tem que estimular essa produção local, os artistas locais, porque a gente tem capacidade, a gente pode chegar muito longe, a gente precisa do apoio de todo mundo, e fico muito feliz com a repercussão toda que o filme tá gerando. Obrigado pelo convite, e espero que a gente possa falar mais coisas boas do Minha Querida da Ansiedade e dos próximos projetos que estão por vir. Um abraço!